Neste vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, projeção interessante de jornalista da TNT Sports sobre o Bahia e aí diante desse momento que o Bahia vive. Além disso, vamos trazer também palavras dele, Guilherme Alitane reapareceu e resolveu trazer aqui perspectivas bem interessantes para o nosso esquadrão de asas. Para completar, tem imagens do treino e também situação bem interessante em atividade no Bahia. E se muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia, vamos que vamos! Fala, Nação Tricolombu, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Bara, mas a gente diz primeiro peço mais uma vez sua ajuda, hashtag Barabaia60k, a campanha continua, já estamos pertinho dos 52 mil inscritos, então se você está me assistindo e não está inscrito, você clica aqui em inscrever-se, você vai estar ajudando muita gente. Outra coisa que eu trago para você, claro, é para você aproveitar hoje, quanto com a parceria de vocês, vamos ter, gente, mais uma Jornada Esportiva está aí, ao vivo no Bara, juntamente com essa parceria com o canal do Pouco, que está lá diretamente do Piauí. Vai ser a única possibilidade que você vai ter aí de acompanhar, claro, além dessas transmissões oficiais que vai ter dessa partida, a TV Heratur vai ter essa transmissão, também vai ter transmissão do nosso futebol e na DICE, mas está aí, o canal do Pouco vai estar lá e a gente vai estar aqui nessa parceria repercutindo a partir de 14 horas. Fique atentos, já está programado e vocês podem chegar juntos e fortalecer com a gente, beleza? E outra coisa que eu trago, claro, é o cupom Nike15 para você aproveitar a promoção na Centauri, tem muita promoção legal, três treinos da Nike aí para você chegar junto e aproveitar, clicando aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui essa informação bem interessante que o Bair disponibilizou em sua rede social a respeito do treinamento e está aqui, gente, algo diferente, algo inusitado e está aqui. Desafios de raciocínio lógico além de força e velocidade chamaram a atenção no trabalho de ontem no CT e está aqui, gente, esse registro, jogadores sentados e está aqui a atividade no papel, algo raro, está aí todo mundo pensando, Everton Ribeiro aqui pensando, o Sidney do lado, uma foto bem legal, um mapa aqui, um mapa, se não me engano, ali do mundo, isso mesmo, está aí a galera rezeando, bem bacana, vou trazer inclusive agora imagens desse treino, foi imagens aqui do bastidores, onde a gente vai ver esse trecho justamente, está aí. O que o Charles vai colocar? A Itália é uma... A Itália é uma... É claro que não é uma foto. Espera, espera, espera. Olha só, mas é uma professora já, olha lá. Vocês têm três minutos para acertar a maior quantidade de países, oceanos, localizações. Tá bom. Estamos prontos? É bom, meio ambiente estamos. Estamos. Vocês botam os números e no final dos três minutos... Ah, aí você vai corrigir. Fazemos a correção. Pra lá. Senhores. Ah, tem esses dez. A gente tem o maior, a gente tem o maior. Portugal, Espanha Essa é a única É porque tem a Grã-Bretanha 2, 2 Bacana a atividade de raciocínio Obrigada a questão de velocidade É bom sempre inovar, tá quebrando um pouco O protocolo, parabéns ao Bahia Que esses treinos repercutem nas quatro linhas Vou falar em quatro linhas, tá aqui, gente Primeiro registro, o Bahia já se encontra lá, lógico Lá no Piauí, tá aí Palco do Duelo deste sábado, Terezinha amanheceu com céu nublado E marcando 28 graus Nos termômetros, tá aqui, gente Registro, o Bahia joga hoje pela Copa do Nordeste Contra a equipe do River do Piauí Claro, partido importante Copa do Nordeste E vamos que vamos, já disse pra vocês aqui A gente vai ter a jornada esportiva a partir das 14 horas A gente conta com a presença de cada um de vocês Vai ser bem legal a gente nessa parceria com o Canal do Pouco Que estão lá E Uri e Marinho já estão lá E vocês vão ter acesso diretamente do estádio Onde vai acontecer a partida Por falar na partida A gente não pode se esquecer O Bahia, no ano de 2020, foi eliminado pelo River do Piauí Pela Copa do Brasil, né Por 1 a 0 Então tem esse tabu Outabíveis a ser quebrado O Bahia nunca venceu a equipe A informação que eu trago agora, gente É sobre entrevista concedida Pelo ex-presidente Guilherme Belentano E o Atalio trouxe aqui Bem interessante E tá aqui, inclusive, com direito A manchete O Bahia é um clube com potencial global Diz Belentano Na folia, o ex-presidente do Bahia Bateu um papo com o Portal Atalio Tá ele no camarote E tá aqui Quem também aproveitou para curtir o Carnaval de Salvador Foi o ex-presidente do Bahia, Belentano Entrevista ao Portal Atalio O gestor fez um resumo das duas passagens No comando do esquadrão Ele ressaltou a parceria Com o Grupo City Tá aqui, gente Esse trecho bem interessante É uma nova era do clube Uma semente que a gente plantou E vem trabalhando há dois anos Desde o começo do processo de negociação com o City Até o fechamento da SAF E o Bahia começa em 2024 Um novo momento Que está muito próximo De dar à torcida a alegria que ela merece A torcida precisava Ver um Bahia maior de novo Um Bahia grande E a parceria com o City Permitirá isso Declarou o Belentano Belentano acredita Que com o processo da SAF Deixou o clube em boas mãos O Grupo City é detentor de 90% Da condição do futebol do Tricolor Ele acredita que o clube Terá um alcance maior Devido à parceria firmada Que palavras dele? Com certeza Acho que a SAF está em boas mãos O trabalho é sério Consistente É um grupo que tem nível global de gestão E o Bahia teve a sorte A competência E também o poder de conquista Porque o City também ganha muito Tendo o Bahia Na plataforma Toda essa conversão de fatores Tornou a SAF do Bahia possível Hoje o Bahia é cada vez mais Um clube com potencial global E cada vez menos com potencial regional Que a gente era antes Belentano afirma Que não tem pretensões De voltar à política partidária Ele revelou que agora Foca na gestão de suas empresas E na família Não, não Meu foco é empresarial Estou completamente focado Em fazer meus investimentos E cuidar da minha vida pessoal Tá aí gente Missão cumprida De fato Entre erros e acertos no futebol E não foram poucos os erros Ele até já falou E admitiu sobre isso Agora Deixou um legado extraordinário A SAF do Bahia A SAF do Bahia é um legado Para a vida A verdade é essa É uma mudança de patamar Sim, tá só começando Mas o potencial é exatamente Isso que ele disse aí Bem exatamente isso De regional para global Ainda que seja gradativo Mas já veio Todo mundo sabe disso Que os frutos Já começam a vingar Aos poucos Do nosso tricolor de aço Que bom, né? Que bom A verdade é uma só A gente merecia Que o Bahia sempre mereceu Um Bahia que trouxesse Para a gente Uma outra perspectiva Outra informação Que eu trago agora Gente É somente para registro Sem qualquer lamentação De minha parte E para a reflexão Que eu considero importante Afinal de contas São situações assim Que a gente tem que lidar Com o futebol E tratar com vocês Porque de vez em outra Se vê uma repercussão negativa Em torno disso Tá aqui gente O próprio Estudiantes Já oficializou Tiago Palacios aqui Adquirimos o passe De Tiago Palacios Proveniente do Montevideo City Talk Que convinto Que se estenderá Até dezembro de 2000 E 27 Tá aí gente Jogador que chegou a ser sim Coditado no Bahia Tinha proposta Já sabe disso Não adianta ficar repetindo Mas porque eu estou trazendo Esse registro Primeiro para deixar tudo já certo Já era esperado Que dia 9 Houve esse tipo de registro Tudo certinho Para depois Eles anunciarem A janela na Argentina Vai até 9 de fevereiro A gente já tinha avisado E segundo Para falar o seguinte Gente Não adianta Às vezes a gente vem Em redes sociais As pessoas criticando A escolha dele Gente Ele tem todo o direito Ele é um profissional Pode pensar na carreira dele É um jogador argentino Barro Uruguai Tem dupla nacionalidade Vai ficar perto da família Proposta agradou Farpar do futebol Proposta não é para você Obrigatoriamente aceitar Não Então a gente está aqui Para desejar palácios Boa sorte Sucesso Ele não quis ir Por qualquer motivo Ele está no direito dele E a gente segue aqui Buscando quem quiser Vim jogar no nosso Tricolor de aço Outra informação que eu trago agora Gente É bem bacana É a jornalista baiana Clara Burkert Fazendo ótimo trabalho Na TNT Sports E está lá em Paris E resolveu projetar O nosso Bahia Trazer a perspectiva dela Para o nosso Tricolor de aço Para essa temporada 2024 Vamos trazer aqui esse trecho Bem legal Pergunta agora do Marco Toni Ba Diz as suas projeções E palpites Para o nosso esquadrão Em 2024 Vamos lá Campeão baiano Vai vencer o Bavi Na Copa do Brasil Na temporada passada Que foi o que eu ia começar a falar Caiu nas quartas de final Para o Grêmio E já tinha passado Pelo Santos antes Então Eu acho que hoje Por exemplo O Bahia Poderia ter batido O Grêmio Porque na temporada passada A reta final do Grêmio Talvez tenha Não foi nem Reta tão final Mas enfim Por exemplo Eu acho que esse ano O Bahia poderia ter batido o Grêmio Então Na Copa do Brasil Eu acho que dá Para o Bahia pensar Numa semifinal E eventualmente Numa final Sim Dá sim Para pensar nisso E Campeonato Brasileiro A minha previsão É de que É Brigar por libertadores Eu sei Que o sonho Do torcedor do Bahia O meu sonho É que o Bahia Volte a brigar por título Mas eu Eu ainda preciso ver mais Desse time sendo testado A qualidade técnica Subiu de prateleira Sem nenhuma dúvida Eu não lembro De ter visto um Bahia Com tanta qualidade técnica Em campo Mas a gente precisa entender O quanto que esse time Vai entrosar Vai evoluir No Campeonato Baiano A gente está vendo isso Mesmo que nem tenha jogado Por exemplo O último jogo Com o time principal Mas é o Campeonato Baiano Então a gente precisa Entender De fato O quanto que esse time Vai encaixar E evoluir rapidamente Para brigar Por título Brasileiro Pergunta agora Do Marco Tá aí né gente É uma projeção bem interessante De Clara Buquerque Uma projeção realista Até digo pra vocês Ela fez aquela comparação Em relação ao Grêmio Porque se fosse o Bahia Desse ano Enfrentando o Grêmio Nas quartas de finais E quase passou com o Paiva Vocês se lembram disso Então o Bahia tinha uma perspectiva Que poderia chegar Então não é nenhum absurdo Pensar claro Depende dos confrontos Às vezes tem jogos Em tiro curto Como o Copo do Brasil Que podem surpreender A gente sabe disso também Tem que ter muito cuidado É uma competição muito curta Mas que há potencial Para chegar um pouco mais longe Sem dúvida Não adianta a gente também Querer negar os fatos Pelo menos até então O Copo do Brasil E se escende durante o ano todo Então a gente tem que Perder no chão Mas sabendo que há A perspectiva Ou pelo menos Além da perspectiva Uma ambição nesse sentido É muito importante falar nisso Há já uma ambição do Bahia E se escender um pouco mais Passar das quartas E de repente Um acima e dar acima Para a final é um pulo E dar final para um título Também é um pulo Então que o Bahia pense nisso Claro Não vai ser da noite para o dia E ninguém vai prometer título Mas pelo menos Condições de competir Sem dúvida Em relação ao Brasileirão também Não vejo nenhum absurdo O Bahia está ali Na parte de cima Pensando de repente Em arranjar uma vaguinha Ali na Libertadores Para Libertadores O que é para até longa Bota cautela Às vezes acontecem lesões Acontecem previstos O time também oscila Mas quem há um potencial Pelo menos Com indicativo Com base nos nomes Que vieram Trabalho de Sene E do que se tem visto Até aqui Até o presente momento Sem dúvida Existe mesmo Então que a gente tenha Essa boa perspectiva É bem interessante É na linha Que o Belentine falou A gente vai começar A ter uma nova perspectiva Para além do regional Que comece a ter uma perspectiva Nacional Depois global Ou depois ali No mercado sul-americano Enfim O importante é que o Bahia Continue a evoluir Está só no começo Estamos apenas aqui 10 de fevereiro Mais a temporada 2024 Se continuar da forma Que a gente tem começado Pode apresentar para a gente Uma ótima perspectiva É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Compartilha com geral E para completar Claro Espero vocês aqui A partir das 14 horas E também no canal PUC Jornada Esportiva River do Piauí Bahia E também aproveite A promoção Da Centauro Tamo junto Saudações colores E até a próxima Tchau